Então, só dando uma repassada no que a gente viu na semana retrasada, na verdade, né? Os asteroides, eles são restos do processo de formação do Sistema Solar. A gente viu mais ou menos como se formou o Sistema Solar a partir de uma nuvem de poeira que foi se condensando, formou a bolha de gás que era o Sol, depois veio uma outra estrela que explodiu próxima, que esquentou tudo, derreteu aquela nuvem de poeira, formou gotículas de poeira derretida. E depois, com o resfriamento dessa nuvem, essas gotículas formaram pequenas esferas que foram se aglutinando para formar os planetas, os satélites dos planetas, as luas desses planetas. E o gás que estava lá no centro dessa nuvem acabou formando o Sol, né? Esse gás acabou, devido à grande pressão da gravidade, ele acabou entrando em fusão e essa fusão gera as reações nucleares lá que formam o Sol. Aquele material que não foi usado para constituir, para formar os planetas e os satélites, né? As luas desses planetas, ele ficou vagando pelo Sistema Solar até hoje, né? Que são os asteroides e os cometas, né? Os cometas, eles visitam o Sistema Solar interior, assim, mais... Com uma frequência menor, né? Geralmente, eles estão bem afastados, depois eles aproximam, passam próximo ao Sol e vão embora de novo. E nessa passagem próxima ao Sol, aquele material volátil do cometa, o gelo, começa a se derreter e vaporizar e forma a cauda do cometa que a gente vê. E os asteroides, eles estão em órbita aqui mais próximos, né? Da Terra, mais próximo dos planetas, né? De Marte e de Júpiter. Principalmente entre Marte e Júpiter. Agora, o que a gente tinha falado... A gente tinha mostrado um vídeo que é interessante, que eu vou ver se eu carrego ele aqui novamente, que era o vídeo que mostrava as descobertas de asteroides nos últimos anos, né? Eu vou até colocar, é bom para o pessoal... na primeira aula, né? Acompanhar. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. O que acontece? Quando a gente começou... A humanidade, ela começou a trabalhar com telescópios há muito pouco tempo, né? Então, quando a gente começou a olhar para o céu, que os nossos telescópios começaram a ficar mais... Como posso dizer, mais evoluídos, né? Aí a gente começou a descobrir esses pequenos objetos. Professor, o senhor está compartilhando? Não, ainda não. Ah, tá. Estou ouvindo aqui o vídeo certinho. Certo. E aí, quando a olhar mais para o céu, a gente começou a descobrir muitos desses objetos. E esse vídeo aqui, ele mostra como que essas descobertas começaram a acontecer. Então, aqui a gente tem o Sol, em amarelo. Em azul, a gente tem os planetas. O terceiro planeta é a Terra. Esses pontinhos verdes, que estão bem apagadinhos aqui, são os asteroides descobertos. E esses pontos brancos que estão aparecendo, são os asteroides que estão sendo descobertos nesse ano aqui, ó, de 1982, tá? Aí, o que a gente vai vendo? De 1980 para cá, à medida que a gente vai, que os anos vão passando, a tecnologia dos telescópios, as tecnologias envolvidas aí, elas vão evoluindo, e a gente vai descobrindo cada vez mais asteroides. A maioria deles, nessa faixa que fica entre a órbita de Marte e a órbita de Júpiter, tá? Essa faixazinha aqui é o que a gente chama de cinturão principal de asteroides, ou cinturão de asteroides. Mas existem alguns desses asteroides que estão transitando aqui, ó, por dentro das órbitas da Terra, de Marte e de Vênus também. Também passa a próxima Mercúrio, alguns deles, ó. Então, esses pontinhos vermelhos, que a gente vai chamar de asteroides próximos à Terra, certo? Eles passam, eles cruzam a órbita da Terra em algum momento. Isso aqui nós estamos em 1988, e a gente já tem esse tantinho de asteroides aí descobertos. Aí, o que acontece? Em 1998, dez anos aí, na sequência, houve um episódio que chamou a atenção do mundo inteiro. Tem uma pessoa com dúvida, a Mari. Pode perguntar, Mari. Pode falar, Mari. Acho que ela travou. Mas eu já estava com a mãozinha levantada também. Ela travou na dúvida. Eu quero o seguinte, qual é a diferença entre um asteroide e um cometa? Então, basicamente, a composição dele. É a composição e a órbita dos dois objetos. Tanto um cometa quanto um asteroide, eles orbitam o Sol. Só que o cometa, ele é feito do que a gente chama de gelo sujo. Ele tem poeira, tem terra, mas também tem água e tem outros gases congelados. Aí, e outra diferença é a órbita. O cometa, geralmente, tem uma órbita bem alongada. Ele passa próximo ao Sol e depois se afasta, vai lá para o final do sistema solar. Então, ele fica nessa órbita bem alongada. Quando ele está passando próximo ao Sol, aquilo que ele tem de gelo e de gases congelados começa a virar vapor, começa a virar gás. e aí, esse gás forma a cauda do cometa, que é aquela coisa linda que a gente gosta de observar. Certo? Certo. Obrigada. Pronto. Fala, Mari. Ela caiu de novo. Dá para me ouvir? Dá para me ouvir? Dá sim. Ah, tá. Desculpa. Na hora, eu tinha travado. o que que significa essa última linha entre aspas? A última linha entre aspas, qual? Essa, essa? Essa daqui, que está quase no bal, aqui, assim, volta, que tem quase nenhum. Ah, essa linhazinha aqui, esse circulozinho aqui? Aham. Essa aqui é a órbita de Júpiter. Júpiter é esse pontinho azul aqui, ó. Certo? Eu parei aqui o vídeo em 1998, porque aqui ocorreu um fato interessante que chamou a atenção do mundo inteiro. eles descobriram, os astrônomos descobriram um cometa e quando eles calcularam a órbita desse cometa, eles viram que esse cometa ia se chocar com Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. Era um cometa gigantesco e eles acompanharam, ficaram olhando, botaram o telescópio, o Hubble, não, eu não lembro quais foram os telescópios que eles colocaram lá para acompanhar, tá? Mas eles acompanharam de perto o que foi o impacto desse cometa, que era o cometa que eu esqueci, mas eu vou lembrar já já, quando ele se chocou com Júpiter, tá? E preciso lembrar o nome desse cometa. Bom, mas aí o que acontece? Quando eles viram isso, eles perceberam que o Sistema Solar, lá não estava nada, aquele evento chamou a atenção do mundo inteiro, né? A gente já sabia que o Sistema Solar era uma coisa muito estranha. isso, isso, Shoemaker 9. Pode mandar no chat o nome, por favor? É, cadê? Então, o que acontece? Quando eles perceberam, quando o mundo percebeu que realmente a chance de, pronto, é isso mesmo, Shoemaker 9, né? Porque os astrônomos já sabiam, mas quando o resto do mundo percebeu o risco que um objeto desse tem de se chocar com o Júpiter, que também tem de se chocar com a Terra, o pessoal falou, e a gente precisa fazer alguma coisa, porque se vier um desse na direção da Terra, o que é que vai acontecer, né? Então, o Congresso americano resolveu investir mais na pesquisa de asteroides, tá? O mundo resolveu investir mais na pesquisa de asteroides que podem ser potencialmente perigosos para a Terra. E o resultado disso a gente vê nesse vídeo, que eu vou ver até se eu consigo dar uma acelerada nele. A partir de 1998, como a... Foi. Olha como as descobertas começam a aumentar, a partir de 1998. Tá? Então, cada pontinho verde é um asteroide descoberto, cada pontinho vermelho é um asteroide que passa próximo à Terra. Fala. por... Branco? Os pontinhos brancos são os asteroides que estão sendo descobertos nesse momento. Uma dúvida. Oi? Quando que o filmmaker leve nove se chocou... É, se chocou com o jogo? Eu não me lembro se foi em 1998 ou foi em 1999. Mas eu tiro essa dúvida daqui até o final da aula. em 1999. Pronto. Essa nuvenzinha aqui são asteroides. Tá? Esses pontinhos vermelhos aqui são asteroides próximos à Terra. Tá? E a gente vai ver, nós estamos... Esse mapa aqui ainda é de 2009. Tá? A medida que vai passando, que as tecnologias vão melhorando, a gente vai começando a descobrir em outras faixas, inclusive. Tá? E aqui ele parou. Mas até hoje, tá? O volume de descoberta de novos asteroides, ele é muito grande. O que indica que a gente está longe de chegar perto do fim. Tá? Que ainda tem muito asteroide para ser descoberto. Só um instantinho aqui. É... O tio... É 1994. O Schumacher Levin? É que ele se chocou. Ai... Agora ficou na dúvida. É que eu pesquisei aqui. Ah, tá. Bom, é... É, ele foi descoberto em março de 93. Ele foi descoberto em 94. Então, pronto. Então, foi isso mesmo. Muito obrigado. Isso está no Wikipedia, tá? Isso está no Wikipedia. É, isso que eu vi. Não, mas... Há algum tempo, a gente não confiava no Wikipedia. Hoje, já está uma fonte bem mais segura de informação. É... Então, vamos lá. O que a gente viu é que quando a gente começou a investir mais em... no descobrimento de asteroides, quanto mais a gente procurou, mais a gente encontrou. É um sinal de que tem muito para ser descoberto. Agora, como que a gente encontra um asteroide, tá? Existem alguns observatórios, alguns telescópios espalhados pelo mundo, tá? E a gente pensa assim, ah, é telescópio da NASA. Não, não é só da NASA. Alguns desses telescópios são financiados pela NASA. Alguns desses telescópios são de outros... outras instituições, outros governos, mas também recebem financiamento da NASA. E alguns telescópios pertencem à Agência Espacial Europeia, pertencem à Rússia, tá? Pertencem a astrônomos amadores. Nós temos um grande descobridor de asteroides aqui no Brasil, que é o Cristóvão Jacques, né? Que vocês conhecem. Então, é... não é só a NASA, tá? Quando a gente for falar de defesa espacial, a gente não está falando de NASA, a gente está falando realmente, né? Quando a gente for falar de defesa planetária, a gente está falando de um grupo grande formado por pessoas de todos os países, alguns sendo pagos para isso e alguns fazendo isso de forma totalmente voluntária, como é o caso, por exemplo, do Cristóvão Jacques. Fala, Mari. Uma dúvida é porque o nome do asteroide, ele é assim porque pegou os sobrenomes dos dos descobertadores. Descobridores. É. Tem uma regrinha, tá? Para a gente nomear os asteroides. Eu vou passar por isso. Agora, eu queria mostrar para vocês... E outra coisa. Fala, Mari. Por que o nome dos dois... porque são três descobridores, eu acho. E dois têm o mesmo sobrenome. Por quê? Eita. Descobridores de que asteroide? Do Shoemaker-Levin. Ah, Shoemaker-Levin. É. Quando a gente vê o nome de cometa, nome de cometa, tá? O Shoemaker-Levin era um cometa. Quando a gente vê o nome de cometa com dois nomes é porque ele teve dois descobridores. Porque, simultaneamente, essas duas pessoas observaram esse cometa pela primeira vez ao mesmo tempo. Então, aí ele recebe o nome dos dois descobridores. Tá? É. Nesse caso, tá? Do Shoemaker-Levin, era Caroline Shoemaker, Eugene Shoemaker e David-Levin. Sim. Caroline... Economizar, né? Você acha que deveria chamar Shoemaker e Shoemaker-Levin, né? Deixa eu ver aqui. E eles eram os irmãos ou por coincidência? Shoemaker... Caroline era esposa de Shoemaker. Era esposa do Eugene e de Shoemaker, né? Então, eram marido e mulher. Acho que fizeram a descoberta em conjunto. Entendi. Muito obrigada. Por nada. Então, vamos lá. Como que a gente descobre um asteroide? Tá? Não sei se vocês já pensaram nisso antes. A gente teve alguns casos recentes, né? De um programa da NASA que envolveu aí o Ministério da Ciência Brasileira para descobrir asteroides, né? Alguém aqui participou do IASC? Eu participei e encontrei um. Olha, muito bem, Mari. O clube... Pode falar, filha. Eu participei e tenho três milhares. Certo. O clube participou com duas equipes agora em maio. Aqui é uns cinco, acho que são sete achados. É achados que chama não sei como. Ah, maravilha. E tem um... que estão na preliminar, né? Foram vários que eles pontuaram, mas só esses que foram para preliminar. E agora em julho a gente tem uma equipe só. Mas em julho já tem todo mundo do clube que está participando. A de julho e a de agosto todos mais os que entraram agora. Um monte de caçador da Jardim. Muito bem. Eu vou para tomar de agosto. Eu não sei se eu vou conseguir informar alguma coisa que vocês não saibam agora. Vamos lá. Quem que está precisando, Sabrina? Eu comecei a participar do caça asteróide desde 2019. Eu achei o meu primeiro em 2019 e eu ainda continuo caçando até hoje. É muito legal. Esse ano eu já encontrei um também. Ele não foi para preliminar, mas foi muito legal caçar. É bom. É muito bom a gente fazer isso porque a gente contribui de alguma forma com a ciência, né? E é fácil. A Letícia queria falar também? mais a Alice, né? É, eu fiz uma estrutura de um cometa no meu caderno. Ah, muito bem. O cometa é um objeto além de muito bonito, ele é bastante complexo e misterioso, né? Muitas coisas a gente está descobrindo agora sobre cometas. Diga, Maren. Só para avisar, eu tenho duas coisas para falar. A primeira é que qual a diferença de um asteroide, de um cometa e de um meteorito? Pronto. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Daí outra coisa. Por exemplo, eu vou dar o exemplo de um asteroide que eu conheço. O 243 Ita. Ele, como é que faz para a gente ver um asteroide? A gente consegue ver olho nu ou só com os telescópios super IP mega, não sei o que? A raras vezes a gente consegue ver um asteroide a olho nu, tá? Mas é possível. Por exemplo, o maior asteroide do sistema solar, o Vesta, além dele ser grande, ele é claro, a cor da superfície dele é bastante clara. Então, certas épocas do ano, quando ele se encontra em oposição, que é quando a Terra está mais próxima dele, a gente consegue ver ele a olho nu. A gente tem que pegar o mapinha celeste e procurar lá, mas dá para ver ele a olho nu. Outra coisa. É verdade que quando a gente vê uma estrela cadente, significa que tem um asteroide que vai, que está perto da Terra? Não, não. Uma estrela cadente, a gente pode dizer que ela é formada por um mini asteroide. Então, por exemplo, era um grãozinho de poeira, um asteroide do tamanho de um grão de feijão, por exemplo, que atingiu a atmosfera da Terra e como ele viaja muito rápido, aí quando ele passa pela atmosfera da Terra, ele gera aquele brilho que a gente vê. E geralmente ele vira vapor, ele não sobrevive a esse calor que é gerado na passagem atmosférica. Bom, vamos lá. O pessoal segura um pouquinho as dúvidas para a gente passar esse pontozinho aqui que é importante. Quem já participou do programa de caça a asteroides já sabe bem disso, já sabe bem como funciona. Mas quem não participou, preste atenção nisso. Para a gente encontrar um asteroide, geralmente a gente usa um telescópio que tenha uma boa capacidade de pegar objetos tênues, ou seja, estrelas, astros que são bem fraquinhos na luz dele. Então, a gente aponta esse telescópio para uma área do céu. Qual área do céu? a gente tem áreas de preferência para busca, mas em tese você pode procurar em qualquer lugar do céu por um asteroide. Então, você aponta esse telescópio para uma área do céu, faz uma foto desse local, aí espera um tempo. Espera, por exemplo, cinco minutos. Aí você vai e faz outra foto do mesmo local. Espera mais cinco minutos e faz outra foto. O que a gente espera ver com isso? Os objetos como estrelas, nebulosas, galáxias distantes, eles devem ficar imóveis nessa mesma área do céu, porque eles estão muito distantes. Então, eles vão ficar sempre naquela mesma posição nas três fotos que a gente tirou. Os objetos que estão mais próximos da Terra, que estão no sistema solar, eles têm um movimento, eles estão orbitando o Sol, certo? Os asteroides, os cometas, os planetas, os planetas anões, tudo, estão orbitando o Sol. Como eles estão orbitando, eles estão girando em torno do Sol, de uma foto para outra, ele deve mudar de posição. E se ele estiver mais próximo, a mudança de posição dele vai ser maior, ele vai andar mais rápido. se ele estiver mais distante, ele vai andar bem pouquinho, vai ter uma mudança de posição muito sutil. Então, vocês estão vendo aqui a imagem, essa aqui é uma imagem de um asteroide sendo registrado em três fotos distintas. Todas as estrelas, aqui eu acho que deve ser uma galáxia, mas todos os astros, eles ficam na mesma posição e tem um carinha que se mexe aqui. O detalhe, isso aqui não é uma foto, isso é um pedacinho de uma foto. Então, você pega uma foto lá desse tamanho, você vai fazer uma análise de pedacinhos bem menores para tentar identificar um objeto se movendo como esse pontinho que a gente está vendo. isso porque o movimento na maioria das vezes é bem sutil, como esse daqui. A gente vê ele se mexendo aqui dentro desse pontinho. Você encontrou um objeto assim, descobriu um asteroide? Ainda não. A gente precisa comparar com os outros asteroides conhecidos, com os outros objetos em órbita do Sol conhecidos, para ver se esse asteroide aqui, se esse objeto aqui não é um objeto conhecido. Então, depois que a gente compara com outros objetos conhecidos e não encontrou nenhum, aí é que a gente pode falar, descobriu um asteroide. O processo normal de busca, quando você descobre um objeto assim, a pessoa que descobre escreve um e-mail e manda os dados dessa observação para um órgão chamado Minor Planet Center. o Centro de Planetas Menores, que é o órgão da NASA que centraliza informações de asteroides, de pequenos objetos do Sistema Solar, como asteroides, cometas e coisas desse tipo. Geralmente, eles avaliam, eles validam os dados que você está enviando para dizer se é realmente um novo asteroide. Se for um novo asteroide, eles vão definir o nome desse asteroide. Eles vão falar, você descobriu o asteroide tal. E como é o nome do asteroide? Alguém aí tem alguma dúvida a respeito disso? Sim. A pessoa pode escolher o nome? Nesse momento, ainda não. Entendi. Por quê? Mesmo a gente não encontrando outro objeto conhecido, às vezes, alguém descobriu um asteroide dez anos atrás que foi observado por um tempo se deslocando no céu, mas depois ninguém mais observou e esse asteroide se perdeu e, de repente, a sua descoberta, na verdade, é a redescoberta daquele asteroide dez anos atrás. então precisa-se de um tempo de avaliação ainda para ver se é realmente um novo asteroide ou se é um asteroide digamos assim que tinha sido perdido. Quando a gente observa ele por mais de um certo tempo, por mais de uma órbita dele em torno do Sol, isso vai ser coisa de três, quatro, até dez anos, por exemplo, aí a gente já tem uma órbita bem determinada que a gente consegue dizer com antecedência onde que esse asteroide vai estar no futuro e aí ele fica apto a receber um nome. Isso aí é um processo bem chatinho. Eu tenho uma dúvida. Fala. Por que demora tanto? Então, é justamente para evitar a frustração de, de repente, você descobrir um asteroide, bota o nome do, sei lá, do seu bichinho de estimação e depois o pessoal fala, ei, na verdade, esse teu asteroide aí não é, não é teu não, é de outra pessoa. Então, desculpa. Então, para evitar esse tipo de frustração, o pessoal espera até ter, até conhecer bem esse asteroide descoberto, tá, para ter intimidade para botar o nome, né, para saber, ó, a gente sabe que esse aqui é o novo asteroide, a gente sabe a órbita dele com precisão, né, a órbita dele em torno do Sol e aí eles, eles fazem uma, é, eles dão um número definitivo para o asteroide e se o descobridor quiser, um nome, ok? Então, é, tem aqui uma, no site da IAU, tá, como que é definido o nome, o nome de um asteroide, mas vamos lá, eu vou, eu vou deixar isso aqui de lado e a gente vai, vai, eu vou falando aqui de acordo com o que eu sei. Então, quando um asteroide é descoberto e a União Astronômica Internacional, o Minor Planet Center, é, confirmam essa descoberta, eles atribuem um nome provisório, esse nome provisório, ele é baseado no ano da descoberta, tá, e numa sequência de números e, de letras e números que definem a, a, o período do ano em que ele foi descoberto e, e uma, e um número sequencial, né, então, por exemplo, vamos lá, eu vou abrir aqui as descobertas do Cristóvão Jacques. São uma coisa, você pode botar o nome desse site aí da NASA, por favor, num chat? Ah, sim, é o, MinorPlanetCenter.net, o que gerencia essas descobertas é o Minor Planet Center, certo? esse daqui é o da IAU, denominação dos objetos astronômicos, ele é mais complexo, não é só de asteroides, não. Aqui, ó, a gente tem a página do Cristóvão Jacques na, na, na Wikipedia. Não, não era essa que eu queria, era do Sol, se eu puder, eu posso, se, eu posso colocar o, se quiserem, né, o nome daquele, ah, não, deixa. Pode falar. Não, eu ia perguntar se eu podia colocar o link. pode colocar o nome de jogador de futebol? Essa pergunta aqui não quer falar. Vamos lá, vamos chegar nisso. Então, ó, o Cristóvão Jacques, ele tem o mesmo nome de um navegador espanhol, né, o nome completo do, do nosso Cristóvão Jacques é Cristóvão Jacques Lager e Faria, tá? Aqui, ó, a gente tem os cometas, né, descobertos por ele e os asteroides também, tá? Alguns dos principais, as principais descobertas do, do Sonir. Eu acho que a página do Sonir tá mais completa da última vez que eu vi. Então, mas vamos lá. É, vamos pegar aqui um asteroide. Esse aqui, por exemplo, esse aqui, 2017-25, esse aqui tem uma história interessante, tá? É, 2017-25 significa que ele foi descoberto no ano de 2017, certo? Então, a primeira componente do nome provisório de um asteroide é o ano, certo? Aí, vem uma letra, né, vem uma sequência de letras e números. A primeira letra dessa sequência vai dizer qual quinzena do ano essa descoberta foi feita. por exemplo, a primeira quinzena de janeiro recebe a letra A, certo? Então, de 1 a 15 de janeiro letra A. De 16 a 31, a segunda quinzena de janeiro vai receber a letra B, tá? depois, fevereiro, primeira quinzena C, segunda quinzena D. N, nessa história, tá? Tem um detalhezinho que eu vou falar já, mas vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, tá? Então, eu tô aqui na nona quinzena, tá? Ou seja, no mês de maio, tá? Na primeira quinzena do mês de maio, não é isso? Não. Errei. Aqui é a décima quarta quinzena. na segunda quinzena do mês de julho. Seria na segunda quinzena do mês de julho, mas, na verdade, na primeira. Por quê? A letra I, tá? Ela é suprimida dessa sequência pra não se confundir com o numeral 1. Então, o N, ele é, ele significa que foi descoberto na primeira quinzena do mês de julho. Certo? aqui não tem os dados dele, mas a gente consegue ver no Google. Marcelo? Fala, Gabriel. Uma dúvida. Tem algum site que mostra, tipo, meio que um alfabeto dizendo, assim, quando que, qual seria o nome? Assim, eu digo. É difícil. Só quem atribui esse nome é o Minoplanet Center porque ele é que faz essa centralização dessas informações, tá? E eu vou mostrar pra você por quê por conta no próximo momento, tá? Ok. Esse aqui é o 2017 NT5, tá? Não sei se aqui vai dizer a data da descoberta. Posso dar uma pergunta? Fala. Por que é... Por que tem o 5? Pronto. A próxima sequência, tá? A próxima letra, na verdade, as próximas letras aí, elas vão informar a sequência da descoberta. E, ultimamente, estão se descobrindo muitos asteroides no mesmo dia. então, por exemplo, o primeiro asteroide daquela quinzena, ele vai se chamar, digamos, na quinzena da primeira quinzena da primeira quinzena de julho, o primeiro asteroide descoberto seria o 2017 N1. O segundo asteroide seria 2017 N2. Aí, quando acaba os numerais, ele começa a usar as letras A, B, C, D, até, no caso aqui, o T. Quando acaba a sequência de letras, também, ele começa a usar um terceiro numeral. É uma terceira... é... o terceiro caractere aqui, para informar esse número. Isso para asteroides. Então, esses dois últimos caracteres aqui, basicamente, vão indicar a sequência da descoberta. Então, eu não tenho como dizer, se não houver um órgão centralizador que vai dizer esse aqui foi o primeiro, esse foi o segundo, terceiro, quarto, cinco, quinze, vinte e seis, cento e trinta e sete. Enfim, se não tiver alguém para colocar isso na ordem, a gente não consegue atribuir esse nome corretamente. Então, nós temos o ano, a quinzena de descoberta e a sequência da descoberta que vai definir o nome do asteroide. Complicou? Fala, Letícia. Professor, eu tenho uma dúvida. A denominação de cometas funciona igual ou não? E se não, você pode explicar como funciona? Ela funciona parecido, tá? Eu vou explicar já já. Diga, Alice. Então, é que eu já ouviu falar que teve uma época que a Lua ela sofreu um bombardeio de asteroides por uma época. E a onda aproximadamente foi isso? É verdade? Sim, na verdade é lá no início mesmo do processo, né? Acho que até uns quatro bilhões de anos atrás, mais ou menos. É no primeiro, na verdade, é nos primeiros milhões de anos de formação da Lua. Até antes desses quatro bilhões de anos atrás. Isso aconteceu com a Terra também. Fazia parte do processo de formação dos planetas e da Lua também. Certo? Para nomeação de cometas, a ideia é bem parecida. Só que o começo do nome do cometa vai dar uma dica do tipo de cometa que ele é. Nós temos os cometas periódicos que retornam que passam próximo ao Sol até 200 anos, a cada 200 anos ou menos. E nós temos os cometas de longo período que são aqueles que levam mais de 200 anos para passar próximo ao Sol. A maioria dos cometas são de longo período. E esses cometas de longo período começam começam com a letra C. Certo? Os cometas periódicos começam com a letra P. Na sequência, a gente vê o ano da descoberta da mesma forma e o primeiro carácter é a sequência é a quinzena da descoberta assim como o asteroide. E depois vem o numeral, geralmente é um número porque não se descobre tantos cometas assim, o número da sequência em que ele foi descoberto dentro daquela quinzena. No caso, 2017 K6 ele foi o sexto cometa descoberto nessa quinzena K que deve ser o mês de maio, a segunda quinzena do mês de maio, tá? Então, o sexto cometa descoberto na segunda quinzena do mês de maio no ano de 2017. E na sequência vem, entre parênteses, o nome do descobridor. Esse é o nome provisório do cometa. Oi! Letícia, né? Isso. Não, tio, a Mari. Ah, pronto. Diga, Mari. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, a probabilidade de ser um que começa com P, né, é muito menor ou é mais ou menos a metade? É muito menor. A maior parte dos cometas são os cometas de longo período. Alguns deles a gente só viu uma vez. só viu ele passar uma vez aqui pelo sistema solar interno e quando ele passar novamente todos nós aqui já estaremos mortos. Demoram mais de 200 anos para retornar. O cometa, o famoso cometa Halley, tá, leva 76 anos para passar pelo, pelo, pelo sistema solar interno, né, para a gente poder vê-lo e é um cometa de curto período. A maior parte dos cometas levam muito mais do que isso. Outra dúvida. Qual, existe algum cometa que tem a probabilidade de bater na Terra? não existe nenhum que tenha um impacto previsto, mas existe um cometa que é considerado potencialmente perigoso para a Terra, tá, mas você pode ficar tranquila que não existe previsão de impacto nem para os próximos 10 mil anos, mas ele passa muito próximo, mas muito próximo mesmo da órbita da Terra, que é o cometa Swift-Tuttle, que, inclusive, ele gera uma das chuvas de meteoros mais conhecidas, que é a chuva das Perseidas. Eu tenho outra coisa, eu estava fazendo uma pesquisa do Bennu e fiquei em dúvida se o Bennu, ele é considerado tá perigoso ou ele, se caso ele for? Se ele é um asteroide potencialmente perigoso? É, porque eu vi num lugar que falava que era, só que em outro falava que não era. Pronto, eu vou abordar esse tema, já já, que é um dos assuntos bem interessantes que tem para falar sobre asteroides. Aí, existe, geralmente, a nomenclatura provisória do cometa é a que acaba ficando, tá, porque os cometas não têm, a gente não tem como observar ele por várias órbitas por conta do longo período dele, né? Então, só que os asteroides, quando a gente consegue determinar com muita precisão a trajetória desse meteoro, esse asteroide em torno do Sol, aí a gente consegue dar um caráter mais definitivo para ele, atribuindo um número definitivo e um nome. O número definitivo é definido pela União Astronômica Internacional, e o nome do asteroide é o descobridor desse asteroide que atribui. Geralmente, esse processo demora até uns dez anos, né, para se confirmar, para se ter esse asteroide nomeado, tá? Mas, quem define o nome é a pessoa que descobriu. Recentemente, por exemplo, o Sonir, né, que é o observatório lá do Cristóvão Jacques, fez uma pesquisa para determinar o nome de um dos asteroides que eles descobriram, tá? E eu acho que eles conseguiram, que o vencedor foi Saci Perere, colocar o nome mitológico, né, do folclore brasileiro no asteroide. A única restrição que existe para esse nome é que não seja de cunho político, não seja de nomes de figuras políticas, tá? Porque ninguém quer politizar astronomia, né? E que acho que tem um número máximo de caracteres que você pode usar, tá? Então, vai muito da criatividade de cada um e do interesse de cada um de, de repente, prestar uma homenagem a alguém que foi importante, né, na sua caminhada como astrônomo ou algum pesquisador que ele considera que tenha relevância, né, o suficiente para ser homenageado no nome do asteroide. Fala, Brenda. Eu estou em dúvida sobre os asteroides. Entre Florence, Florence, acho que é assim que eu pronuncia, e Benu, qual dos dois é o que é menos perigoso? O Florence. Resumidamente, Oi? Não, termine. Pode terminar. Não, mas é resumidamente, porque o Benu é, sem dúvida, um dos mais perigosos para a Terra. Ok? No treinamento do Cassius Heróis, que a gente faz com o pessoal do IASC, a informação que a gente recebe é que ele tem três a dez anos ou até mais para nomear, porque primeiro ele recebe a numeração, não é isso? depois da demoração, a pessoa que encontrou é localizada para dar o nome. E quando eu perguntei com relação a jogador do futebol, eu também tenho umas questões que não pode ser nada que lhe traga benefício comercial, né? Sim, sim. Essas coisas. Aí, o que eu pergunto é que a polêmica do momento sobre os acelerados é justamente sobre o jogador do futebol, na atualidade. Então, eu não posso colocar, por exemplo, o nome do asteroide de Coca-Cola, né? Não dá certo. Mas, mas é, tem esse ponto também, eu vou ser tão lembrado. A gente não pode ter apelo comercial nem político, né? Então, não posso colocar o nome de um político, de um partido político, de uma ideologia e nem de um produto comercial, tá? Mas, por exemplo, se eu quiser, eu posso colocar, homenagear o Elon Musk. Então, colocar o nome do asteroide de Elon Musk. Apesar dele ter os seus negócios, né? Não há problema de eu homenagear uma pessoa. O problema é a gente homenagear uma pessoa não política, né? Pode colocar o nome, por exemplo, de um astronauta que você gosta muito? Pode, sim. É bom ver se alguém já não colocou antes, né? Porque tem muito disso também, né? Como o volume de asteroides descobertos é muito grande, às vezes, aquela pessoa que a gente quer homenagear já foi homenageada. E, com relação ao jogador de futebol, tá? não há nenhum impedimento de cara, tá? Não há nenhum impedimento em fazer isso. E tem muita... O que está gerando polêmica, na verdade, é porque o pessoal está achando que ele não merece ser homenageado, né? Não é interessante homenagear um jogador de futebol num asteroide, uma coisa mais relacionada à ciência, tá? Eu, sinceramente, eu não só não vejo nenhum problema nisso, como eu acho que pode ser muito bem-vindo, tá? Inclusive, eu estive conversando com a Lohane, que é quem descobriu esse asteroide aí que iniciou toda essa polêmica, que pode ser muito bom essa... Até a própria polêmica em si, né? Para a gente falar mais de asteroides para ser um assunto que, de repente, ganha uma projeção maior, né? Por conta da ideia dessa homenagem, tá? Então, talvez isso seja muito bom, porque o nome em si, ele não vai mudar o que a gente conhece sobre asteroides, mas pode mudar para outras pessoas. O próprio Neymar, por exemplo, provavelmente ele nunca ouviu falar sobre o Asteroide Day. E quem sabe, por conta desse assunto, ele não ouve falar e não se interessa. não ajuda, por exemplo, a divulgar as ações, a... Enfim, né? Ajudar nesse projeto de conscientização. Então, vamos correr atrás dele. Outra coisa também que o Marcos Contes, ele tem uma história de economia dele. E hoje, ele é um político. Mas, esse nome só pode ser dado antes, ele recebeu antes, né? Mas, a partir do momento que a pessoa torna-se um político e depois passou o mandato e tal, ele pode ter esse astroide como o nome dele? No caso do Marcos Contes, o nome já tem. Ele fala assim, de alguma pessoa comum que passou a ser um político e depois acabou o mandato. Ele pode nomear o astroide como o nome dele depois? É, eu acho que isso vai depender da avaliação da IAU, né? Da União Astronômica Internacional. porque, eu não sei, na minha visão eu não consigo ver ele ainda como um político, né? Eu acho que ele tem muito mais contribuições aí como astronauta, como cientista, né? Alguém que trabalhou e trabalha ainda para o desenvolvimento da ciência do que como político no momento, né? Então, eu acho que é uma questão muito da avaliação realmente da IAU. Diga, Marim. Eu tenho duas perguntas. Eu posso colocar uma pessoa que já morreu? Pode sim. Uma coisa interessante, né? Os primeiros asteroides, eles receberam os nomes de seres mitológicos, né? Eu acho que, inclusive, essa ideia de uma maior liberdade para a nomenclatura dos asteroides é porque todos os seres mitológicos já foram usados, né? Pelo menos quase todos, né? Então, você tem ali Ceres, Palas, né? Você tem o próprio Apófis, né? Um ser mitológico egípcio. Então, todos eles foram usados os nomes de seres mitológicos nas diversas culturas. só que a gente descobre muito mais asteroides do que mitologia, né? Outra coisa, eu posso colocar o nome, por exemplo, da minha cachorrinha que chama Zoe. Eu posso colocar o nome de Zoe? Se ela não for política, pode. Fala, Letícia. Perfeito, então, eu tenho uma dúvida. se eu, por exemplo, quiser nomear o asteroide com o nome de um livro, entraria na questão comercial e não poderia? Ou não tem problema? O nome de um livro? Sim. Olha, na minha visão não entra. Inclusive, tem alguns asteroides com nomes de personagens, tá? E livro, eu acho que mesmo que você tenha, a não ser que seja um livro de alta ajuda, não sei, mas um livro que tenha mais apelo comercial do que qualquer coisa. Mas, de toda forma, eu acho, eu penso que como existe uma preocupação grande da IAU no segmento de educação, tá? De repente, o nome de um livro seria muito bem-vindo, tá? Então, eu acho que não só está dentro das regras, mas eu, na minha visão, está dentro das regras, mas eu acho que seria muito interessante. Então, por exemplo, porque tem vários personagens que o livro é o nome dos personagens, então, não teria nenhum tipo de problema. Não, eu acho que não. Ok, muito obrigada. Quem mais queria falar? A Sara? Eu vi alguém levantando a mão. porque eu não vejo todas as crianças. Cabe o microfone e fala, então, gente. Isso. Pronto, eu estava procurando aqui, o nome precisa ter até 16 caracteres, tá? Então, não sei se Nabucodonosora caberia, eu acho que fica na conta, né? Mas, então, o nome do personagem, por exemplo, ele não pode ter mais do que 16 caracteres. No caso do Neymar, provavelmente, não sei ainda, porque é uma coisa que ainda está muito insípida ainda, ainda vai muito tempo até, de repente, isso se concretizar, eu acho que o nome seria Neymar Júnior, tudo junto, tá? Acho que a ideia seria essa. Diga, João Gabriel. É até 16 caracteres ou pelo menos 16 caracteres? Até 16 caracteres. Ah, entendi. Então, se eu quisesse colocar o nome da minha gata, que só tem quatro letras, não pode, né? Pode, pode sim. Você não pode passar dos 16 caracteres. Ah. E você também tem que ver se, por exemplo, a sua gata não tem o nome de alguém que já foi homenageada em outro asteroide. Também tem isso. O nome dela é Luna. É possível. É um nome muito simples. Você pode colocar, por exemplo, mesclar com o teu sobrenome. Luna com o teu sobrenome. O teu sobrenome é Tadei? Não, não. é o meu que é Tadei. O meu que é Tadei. Ah, na Mari. Ah, então eu tô olhando a pessoa errada aqui. Mas aí você poderia pegar o nome do teu gato e colocar o teu sobrenome e nomear o asteroide dessa forma. É uma possibilidade. Fala, João. Eu poderia colocar, tipo, o nome de uma marca? Não. A não ser que o nome da sua marca seja, como posso dizer, é porque tem algumas marcas que são sobrenomes. Há muitas que são sobrenomes. Por exemplo, Tramontina. Sim, Tramontina. É o sobrenome da pessoa lá que fundou a fábrica. Então, se eu quero homenagear o senhor Tramontina, eu poderia colocar o nome do asteroide de Tramontina. Mas... Não sei se, por exemplo, dá para colocar... Tipo, Samsung. Samsung. Samsung eu acho que também é sobrenome. É? É. Só que eu acho que você precisaria fazer homenagem à pessoa, e não à marca. Sim. Eu acho que entra num campo meio nebuloso do qual eu não tenho total domínio. Eu não sei se isso seria possível. Mas eu penso que sim, desde que ficasse claro que a homenagem era à pessoa e não à marca. A marca, por entrar naquela questão comercial que a Zilma falou agora há pouco, eu não poderia. Não é sobrenome, não. Significa três estrelas. Hum. É. Então, como é o nome de uma marca, então não poderia. Entendi. Então, são basicamente esses os critérios, né? Ter até 16 caracteres, ter no máximo de 16 caracteres, não está relacionado a nenhuma figura política e nem algum produto comercial, né? A ideia não é a gente fazer comercial nos asteroides. E, seguindo essa regra, você pode colocar qualquer nome. E tem até alguns nomes bastante estranhos, sabe? Nessa história aí. Deixa eu pegar uma coisinha aqui, rapidinho. vocês me perguntaram sobre o trabalho que vocês estavam fazendo de asteroides sobre a composição de alguns asteroides, né? Então, aí a gente vai começar a entrar num tema que talvez seja mais interessante para vocês. Agora, eu queria convidar vocês a prestarem atenção nisso. Deixa eu desligar aqui o ventilador. Eu vou fazer um experimento aqui que vocês podem fazer em casa com o auxílio dos seus pais, tá? Ou pelo menos com a autorização deles. eu peguei um CD, um CD velho, tá? E raspei ele. Eu raspei com estilete, mas vocês podem raspar com a tesoura. Raspa aqui do lado, Certo? Zulica, Oi. e como te a apresentação só para a gente ver aquela maior? Vamos lá. A gente vai ver um processo que é fantástico, tá? Vocês podem fazer em casa e como vocês são fãs de ciência, vocês vão adorar fazer. Então, ó, o objetivo é tirar essa pelezinha do CD, tá? Como é que a gente faz isso? A gente raspa aqui do lado porque a gente vai tirar uma camada de verniz que tem no CD, tá? Pode raspar com uma tesoura ou com um estilete, tá? Se forem usar estilete, peçam a ajuda dos seus pais. E aí vocês vêm com uma fita crepe, uma fita durex, cola aqui em cima. Eu vou pegar essa fita isolante só para... Por favor, filho. Tá? Então, vocês colam aqui uma fita em cima e quando vocês puxarem vai sair essa película do CD, tá? Ele vai ficando transparente. Mas nem tão transparente assim, que é justamente isso que a gente quer, tá? Se quiser, inclusive, vocês podem tirar toda a película, tá? Passa uma fita e aí quando vocês forem puxando, a pele do CD vai saindo, tá? E aí no ponto onde a gente consegue ver do outro lado, é o ponto que interessa para a gente, tá? Por que que isso aqui é o ponto que nos interessa? Só mais um instante. O CD, ele é gravado, ele tem umas ranhuras aqui nesse plástico que é onde é gravada a informação. e essas ranhuras é que dão esse aspecto, né? Que dão esse aspecto de arco-íris nele. Aí o que acontece? Quando eu pego esse CD sem o, o, a pele, ele ainda tem essa mesma característica, ele ainda tem essas ranhuras. E essas ranhuras funcionam como um mini prisma, tá? Quando a gente pega a luz e coloca no prisma, o que que acontece? Olha aí para vocês o que que vai acontecer com isso. Certo? Estão vendo já meio colorido aqui essa pessoa, né? É bom que estamos falando sobre eliminar preconceitos, né? Olha o que acontece quando eu acendo esse fósforo. vocês estão vendo aí, eu não estou vendo, mas vocês estão vendo o fogo e ao lado do fogo vocês estão vendo o espectro desse fogo. Certo? Nossa, que legal. O CD está funcionando como prisma e está funcionando como o que a gente chama de grade de difração. Ele está gerando uma difração da luz, tá? Eu não estou vendo o que vocês estão vendo, mas eu acho que a gente está vendo aqui umas linhas bem amarelinhas, bem fortes, as coloridas, e aí a linha mais forte, o ponto mais forte dessa luz é o amarelo, já que o fogo é bem amarelo, né? Então, deixa eu colocar aqui de forma que eu consiga ver mudar o layout. Esta é a forma que a gente consegue que a gente consegue fazer o que a gente chama de difração da luz para analisar o espectro da luz, tá? Então, vou fazer novamente aqui o fósforo, aliás, eu trouxe até uma vela. Não é uma vela, assim, de respeito, não, mas é uma vela. Tá? Então, ó, o que que a gente tem aqui? Né? A fonte de luz é essa, e aqui tá o espectro, certo? O ponto mais forte já tá no amarelo e no vermelho, tá? Por isso que a luz é amarela, tá? Tá? Então, a gente consegue, mais ou menos, determinar que tipo de elemento tá sendo queimado nesse fogo aqui, pra formar esse fogo, a partir da análise desse espectro, tá? É uma característica química, tá? É uma coisa que envolve a química e a física, tá? Então, por que que eu tô fazendo esse experimento com vocês? Esta é a forma como os astrônomos utilizam pra determinar a composição de qualquer coisa que eles consigam enxergar por um telescópio, tá? Seja uma estrela, a gente consegue ver do que estrela é composta, seja um asteroide. Só que na astronomia a gente usa mais do que a luz visível, tá? Tem uma coisa que eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, porque eu não sei se a... Não, acho que não. Porque, além dessa luz visível aqui, desse espectro visível, nós temos mais informação nessa área aqui, que é o infravermelho, e nós temos mais informação aqui, que é o ultravioleta, que é a informação que os nossos olhos não conseguem enxergar, mas que os instrumentos dos observatórios conseguem, né? Então, essa informação... funciona na câmera de celular? Funciona na câmera de celular, e alguns mais do que os outros, tá? Vocês já viram um controle remoto, né? Sim. Se você tiver um controle remoto aí perto, aperta ele e vê se você... Ele tem um ledzinho aqui na frente, ó. Vê se você consegue ver esse led acender. A gente não consegue ver. Eu não tô vendo aqui. Tá? Ele fica do jeito que tá, branquinho. Mas quando a gente aponta ele pra câmera, olha só. Você pode fazer esse teste no seu celular. Tá? Isso aqui que vocês estão enxergando é um led infravermelho. Você não enxerga essa luz. A nossa visão não tem capacidade de enxergar essa luz infravermelho. Tá? Eu olhando aqui, eu não vejo nada. Mas quando eu aponto pra câmera, aí eu vejo na imagem. parece mágica. Tá? Então, o controle remoto ele funciona com um led, uma lampadinha infravermelho. Tá? E uma coisa interessante é que esse infravermelho a gente vai ter uma... uma... o espectro dele, ó. A gente consegue ver o espectro dele através dessa... dessa... desse... aqui, né? Mais ou menos. Através... desse... da malha bem forte. Isso, do CD. Eu não tô vendo. Deixa eu alternar aqui. Isso tem... em função de duas coisas. Vai, aponta aí. Não, eu esqueci que o cara tava ligado, mas é que eu tô ligado. Todo mundo apontando aí o controle, tá? Tira a foto. Vou mandar a foto. Todo mundo vai apontar aí o... Lá vai. Peraí, não pediu. Não pediu, tia. Tá. Lá vai. X. Direito. Acho interessantíssimo isso. É. É interessante. Quando... tem alguns... algumas câmeras de vigilância que tem um anel de LEDs infravermelho em volta. E você olha durante a noite e você não vê ele ligado. Mas se você aponta o celular, aquilo tá bem brilhante. quando você tira uma foto de alguma coisa pelo celular, também ativa o LED infravermelho ou não tem? Infravermelho que é ultravioleta. Não, o infravermelho ele tá aqui, ó, nesse LEDzinho, né, do controle remoto. O controle remoto trabalha com um LED infravermelho. A gente não enxerga ele, mas o sensor, né, o... o... o sensor da nossa câmera, do celular, do computador, né, da câmera fotográfica, ele enxerga o infravermelho, tá? Então, a gente consegue ver através do celular, através das câmeras, mas a gente não consegue ver direto. Diga, Alice. Eu fui ligar o microfone e desliguei a câmera, mas enfim, é porque a minha tia, ela comprou um equipamento, porque ela vai muito pra rua fazer compras, essas coisas, e ela leva o celular, ela comprou um equipamento que ele limpa o celular usando raios ultravioleta, é um negocinho assim, coloca o celular dentro e fecha, e como é que os raios ultravioletas limpam o celular? Eles servem pra... Na verdade, eles não limpam, é porque se tiver algum vírus, tá, nesse celular, a luz ultravioleta, ela é bastante nociva, como é pra gente também, tanto que a pessoa não recomenda botar a cabeça lá dentro. A luz ultravioleta é bastante nociva, então ela costuma matar, né, esses seres microscópicos, aí os vírus e bactérias que estiverem lá, tá, agora tem que deixar um determinado tempo, né, não dá pra colocar e tirar, você deixa lá um tempinho, aí aquela luz vai acabar destruindo esses objetos, aí você, esses, esses, é, micro-organismos, aí você tira, ele vai estar limpinho. Eita, quem é que queria falar? A Mari? Uma dúvida, então, duas dúvidas, na verdade. Então, se eu colocar a cabeça lá, eu vou ficar cega? A luz ultravioleta, vamos lá, vocês já viram a pessoa com aquela máquina de solda elétrica, que quando eles aproximam, assim, do, a máquina para soldar ferro, o pessoal usa para soldar portão, para soldar, então, essa máquina, quando ela, quando ela ativa, ela gera plasma, e esse plasma, ele emite, entre outras coisas, muita luz ultravioleta. Se você olha, é, muito tempo para aquilo, você fica com a vista cansada, com dor de cabeça, e pode ficar cega. só com aquele negocinho lá. Se você entra numa caixa de ultravioleta por algum tempo, aquilo vai, no mínimo, é, aumentar a chance de provocar um câncer. A luz ultravioleta, como ela, 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 ela é bastante nociva, né, para as células humanas, ela pode provocar câncer em algumas pessoas, né? Então, é muito perigoso, ficar se expondo à luz ultravioleta, tá? Quem emite ultravioleta, é o sol, e por isso, que a gente passa muito protetor solar, quando vai à praia. Outra dúvida, porque quando, eu não entendi muito bem, porque quando a gente pega aquele controle, fica esse raiozinho aqui, ó. Ah, isso é só reflexo na lente. É só um reflexo, tá? Entendi. Toda câmera, do computador, do celular, câmera fotográfica, ela tem um negócio chamado filtro infravermelho. Eu acho que eu tenho até um aqui para mostrar. Porque os sensores, eles são sensíveis ao infravermelho, tá? Mas isso atrapalha as imagens. Aqui, ó, isso aqui é uma lente de uma câmera, de uma minicâmera. E aqui, ó, não sei se dá para ver tranquilo, tá vendo esse vidrinho avermelhado? Ah, então é por isso. Esse é um filtro infravermelho, tá? Então, quando a gente coloca esse filtro, a gente bloqueia boa parte da luz infravermelho, que chega até o sensor da câmera. É que nem aquele negócio que escreve... Eita, cortou, Gabriel. Você escreve de azul uma mensagem e depois risca de vermelho e coloca um óculos ou coloca um plástico ali vermelho e dá para ler? Sim, é outra coisa. Esse daqui é mais ou menos a mesma coisa. só que ele ele não deixa passar a luz infravermelho. Tá? Eu acho até que ele deve refletir. Não sei se vai dar para ver aí. Mas ele ele acaba bloqueando a passagem da luz infravermelha. Então, grande parte do da luz que está sendo emitida por esse LED, as nossas câmeras estão filtrando. Não está sendo... A gente não vê nem na câmera. o que a gente vê é o que passa por esse filtro. E ainda passa uma coisa significativa, né? Professor? Oi? Eu tenho uma dúvida. Então, é por isso que por conta da luz infravermelha do sol ou ultravioleta é corta na parte que você falou que o sol causa... Uma grande exposição ao sol causa câncer de pele? É isso mesmo. Tá? A... A... Não sei se todo mundo vai entender isso, tá? Mas a exposição ao infravermelho causa alteração no DNA da célula. Tá? Então, a célula fica danificada. E quando essa célula começa a se dividir, a se reproduzir, né? Ela acaba se reproduzindo danificada com problemas. E isso é o que pode causar câncer. Tá? Então, é por isso que a gente evita a exposição ao sol naqueles horários impróprios. Certo? Vamos continuar? Enfim, o espectro, que é isso que a gente viu aí, essa coisa maravilhosa que a gente vê com um CD e... que a gente tirando nessa película do CD a gente consegue ver o espectro gerado por ele, né? É a forma usada pelos astrônomos para medir, para determinar a composição de qualquer coisa no sistema solar ou qualquer coisa que possa enxergar pelo telescópio. Por quê? A gente sabe que o sol emite luz branca. Certo? A luz branca é basicamente a junção de todas as cores. Se a gente for olhar o espectro do sol, ele vai ter uma coisinha bem parecida com isso que a gente viu aqui com o fósforo, mas ele vai estar... Como posso dizer? Ele vai estar bem forte em todo o espectro. E aí, quando essa luz branca do sol reflete no asteroide, a gente consegue pegar o reflexo, o espectro, do que foi refletido pelo asteroide. Então, o asteroide não vai refletir bem todas as componentes da luz. Por exemplo, se ele for um asteroide mais avermelhado, certo? Ele vai refletir mais vermelho do que os outros asteroides. Se ele for um asteroide mais branco, ele vai refletir mais ou menos igual todas as cores. então, dependendo da composição, olha aí, o Gabriel já está fazendo seus espectros, né? Então, é uma coisa interessante. Deixa eu ver se a gente consegue ver aqui. O LED que a gente tem, por exemplo, no celular, ele tem uma... ele é formado, a luz branca do LED, ele é formado por três LEDs, um verde, um amarelo e um vermelho. E aí, o espectro disso fica, ó, bem... Está vendo? Vocês estão vendo aqui o espectro da reflexão da luz da lanterna na minha mão. Continuando no tema, né? Essa é a forma que os astrônomos têm de ver a composição do asteroide, tá? Eles conhecem o espectro do Sol e aí eles veem qual parte do espectro do Sol reflete nesse asteroide, tá? Então, essa luz branca aqui, ela é formada basicamente pela luz... Eita! Pela luz amarela, vermelha e azul que vocês estão vendo no espectro, tá? Vai ser bem diferente quando vocês apontarem para o Sol, quando vocês apontarem para um... para um fósforo, né? Que aqui a gente vê... Eita, apagou. A gente vê o espectro bem mais largo, né? Porque ele vai pegar do violeta, do azul até o vermelho, né? A Luísa está ali, está se divertindo. Alguém tem dúvida? Eu não tenho uma dúvida, só queria mostrar que eu já fiz o espectrômetro caseiro com caixa de sapato. Daí tem o DVD, eu fiz ele caseiro e é meio que esse processo. Daí eu pego a luz aqui do celular, com a lanterna, aponto... Tem que estar no escuro, mas aí eu meio que apontar para esse buraco que tem aqui e vai refletir no DVD, nessa parte do DVD que está aqui dentro da caixa e vai sair a luz bem aqui, nesse papel. que eu esqueci o nome. Mas é meio que isso, daí quando eu vou mudando, meio que mudando de cor, abrindo mais. É meio que um processo assim. Pronto, pronto. Pronto. O processo de determinação, né? Da composição do asteroide é basicamente isso. Só que aí, nessa fenda, em vez de luz da lanterna, o pessoal pega a luz amplificada do asteroide, ele aponta o telescópio para o asteroide, pega essa luz que está vindo dele e joga no espectrômetro. Aí ele vai dividir, ele vai gerar esse espectro de luz, e aí os astrônomos vão lá e vão medir a intensidade da luz em cada ponto do espectro para ver quais são os elementos que estão presentes no asteroide. E agora eu vou mostrar para vocês, só tem uma diferença a mais nisso daí, é que hoje os astrônomos eles estão trabalhando além do espectro visível, eles estão trabalhando com componentes de luz que são invisíveis para a gente. Então eles estão inclusive usando ondas de rádio, eles jogam, quando o Apophis passou, o asteroide Apophis que tem 350 metros mais ou menos, ele passou próximo à Terra agora no início do mês de março. Então o pessoal lá da, acho que da NASA, pegou um radiotelescópio enorme, apontou para o asteroide e mandou um sinal de rádio. E aí eles pegaram o reflexo desse sinal de rádio. Da mesma forma como o asteroide reflete a luz, ele reflete também a onda de rádio. E aí pela intensidade que retornou essas ondas, eles conseguiram medir a composição do asteroide. então aqui ó, nessa imagem que eu não estou compartilhando, mas vou compartilhar agora, a gente vai ver o espectro de um asteroide, tá? Então aqui ó, aqui está preto e branco, tá? Mas vocês imaginam que isso daqui é do violeta até o vermelho, tá? Então, da esquerda para a direita ele vai do violeta até o vermelho. E essas linhas aqui, é o que a gente chama de linha de emissão, que são os pontos onde a intensidade do espectro é mais intenso, é maior, a intensidade é maior, tá? E aqui eles fazem uma, uma, como é que se diz? Um resumo, né? Dessas informações através de uma, de uma, de um perfil gráfico, né? Então aqui, por exemplo, o, digamos, nesse zero aqui estaria o infra, o ultravioleta e aqui no 300 estaria o verde, vermelho, né? Aqui no zero estaria o violeta e no 300 estaria o vermelho. Então aqui, ó, é a intensidade da luz em cada ponto. E aqui eles determinam, por exemplo, que essa, 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 esse vale aqui, né? Esse ponto que está mais escuro é o ponto que, que, que diz que, por exemplo, não tem oxigênio lá em vesta, né? A ausência de oxigênio. Aí aqui eles saem determinando a composição do asteroide. Vamos ver no caso de Apophis. a... a... quando a POF se aproximou agora esse ano o pessoal fez uma campanha de observação e numa dessas observações foi justamente pegar o espectro dele então aqui, olha a gente tem as imagens dele passando inclusive eu cheguei a fazer os registros dele passando também e aqui é a medição do espectro dele agora vejam só que interessante aqui isso aqui a gente não está vendo o espectro luminoso mas a gente está vendo as informações que foram retiradas do espectro tanto do luminoso, a parte luminosa é só o comecinho aqui e essa parte aqui é o que a gente chama de infravermelho infravermelho distante uma coisa assim infravermelho distante seria infravermelho distante mas tem outro nome que eu não estou lembrado então por esse perfil aqui a gente vê quais pontos do espectro ele tinha maior emissão certo? e essa linha aqui rosa é uma linha de base que diz o seguinte se o espectro do asteroide for coerente com essa linha for aproximadamente essa linha significa que esse asteroide aqui ele é do tipo SQ tá? anota isso é do tipo SQ esse tipo SQ aí você vai ouvir falar tipo espectral SP tá? eles fazem o que? eles agrupam os asteroides por tipo espectral a maioria dos asteroides vai cair num ou no outro tipo tá? os que caírem fora disso viram estudos à parte né? e pelo perfil do espectro a gente sabe dizer de que tipo espectral ele é e pelo tipo espectral a gente sabe a composição aproximada do asteroide o que que a gente vai saber dizer pelo tipo espectral? se ele é rochoso se ele é metálico se ele é misto meio rochoso meio metálico se ele é do tipo carbonáceo como é o caso do Benu né? então a gente consegue ter mais ou menos uma definição do tipo de elementos que compõem esse asteroide pra gente dizer por exemplo que ele é 95% de ferro 5% de níquel aí só fazendo uma análise espectral detalhada pra gente ver quanto que você tem de emissão em cada um desses comprimentos de onda eu sei que pra muita gente esse assunto aqui estaria bem avançado tá? então se vocês tiverem alguma dificuldade falem porque eu explico o mais detalhadamente possível eu digo muita gente de todas as idades tá? o que é níquel? níquel é um tipo de metal um lugar muito comum da gente encontrar níquel é nas moedas tá? as moedas são feitas com uma liga de metal de ferro e níquel entendi obrigado foi a pessoa desculpa quer ter uma pergunta oi Nicole quais componentes de Benu? pronto agora que a gente já sabe o caminho das pedras é encontrar o tipo espectral dele tá? então o apófise é do tipo SQ o apófise é do tipo SQ vamos dar uma olhada no asteroide Benu a gente vai fazer uma pesquisa rápida aqui vamos abrir no próprio Wikipedia pra gente ver aqui o que é que ele diz a respeito de Benu tá? asteroide ó classe espectral tá? asteroide do tipo B tá? agora nós vamos dar uma olhada no que é a classe espectral a classe espectral de um asteroide diz basicamente de que tipo de 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 material ele é formado tá? então ó os asteroides foram inicialmente classificados em apenas três tipos o C de carbonáceos os S de silicosos e os M de metálicos tá? então o o S que a gente viu ali no tipo de 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 apófise ele vem dos silicosos tá? é um silicosos é basicamente rochoso né? é um asteroide rochoso mas a gente vai ver mais detalhes fala Alice eu queria saber se tem os asteroides os componentes do asteroide 21 Lutécia pronto a gente vai ver na sequência a gente vai ver um por um certo? Sabrina é a mesma coisa? sim só que eu queria rever o de Vesta eu também queria a mesma coisa só que do 16 P-City pronto e a Sara? é a mesma coisa do Troiano da Terra porque eu já procurei mil vezes e a única coisa que aparece é a categoria Apolo pronto essa categoria Apolo diz respeito ao tipo de órbita dele né? ele fica a maior parte do tempo fora da órbita da Terra ele cruza a órbita da Terra mas ele fica a maior parte do tempo fora então vamos lá o asteroide B nu que a gente viu era do tipo B não é isso Nicolinha? isso asteroide do tipo B então quando a gente vai aqui classificação espectral dos asteroides o tipo B vou abrir para a gente ver com mais detalhes asteroides do tipo B são relativamente raros é um asteroide de carbono ele é um tipo carbonáceo tá? na população os objetos da classe B são abundantes no cinturão de asteroides externo e também dominam a família Palas que inclui o segundo maior asteroide o Palas né? eles são considerados primitivos e podem conter componentes voláteis do início do sistema solar aqui ele ainda não diz do que que ele é composto né? mas é deixa eu ver se aqui fala alguma coisa não tá aqui fala a espectroscopia desses objetos de classe B sugere que os principais componentes da superfície são silicatos anidros minerais de argila minerais de argila hidratados polímeros orgânicos magnetita e sulfetos então você pode dizer que essa é a principal composição de Benu tá? aqui tem um detalhe interessante ó quem aqui já brincou de argila? argila mesmo essa daqui que a gente eu já como é que a gente faz argila? água e terra? a gente pega uma terra uma terra boa uma terra especial para argila e mistura água ela endurece quando a água evapora né? mas você sabia que nem toda a água da argila ela evapora? dentro do seu do seu pote de barro tem um pouquinho de água também dissolvido no material naquela argila que foi feita então a argila ela tem água asteróides do tipo carbonáceo como é o caso do do Benu eles tem água dissolvida aliás eles tem água impregnada nessas rochas de argila tá? lembrando que água é os elementos essenciais para a formação da vida pelo menos da vida como conhecemos tá? outras coisas que são essenciais é o carbono e aqui a gente já viu que o asteroide Benu é um asteroide carbonáceo ele é feito de carbono ele tem muito carbono né? e o carbono aqui ele aparece no que ele fala aqui de polímeros orgânicos né? quando a gente fala em orgânico é alguma coisa misturada com carbono tá? quando a gente fala em orgânico né? então esses polímeros orgânicos tá? eles podem ser inclusive os elementos essenciais para a formação da vida né? algumas enzimas que são formadas justamente por esses polímeros magnetita é um é um minério tá? é basicamente minério de ferro né? então eles podem ter uma certa atração por imã e sulfetos né? elementos à base de é é enxofre tá? uma coisa curiosa viu Nicole? eu tenho um pedacinho de meteorito carbonáceo é acho que foi a a isso foi a Alice que perguntou sobre a diferença entre é cometa asteroide e meteorito mas um meteorito ele pode ter sido um asteroide um dia que se chocou com a terra e que caiu por aqui então esse aqui ó foi a Mariana foi a Mariana pronto esse aqui é um pedacinho de um meteorito carbonáceo tá? a composição dele é muito semelhante à composição do Benu do asteroide Benu tá? os os cientistas costumam definir ele como sendo uma argila rica em compostos orgânicos e se a gente olhar aqui bem de pertinho tem um pontinho enferrujado ele tem um tantinho de nada de ferro aqui nessa partezinha dele tá? como a gente viu pode ter magnetita que é basicamente óxido de ferro né? já que em contato com a água o ferro oxida então esse meteorito principalmente quando ele chegou que eu recebi ele ele cheirava bastante né? porque alguns desses elementos em contato com o ar eles evaporam e aí dá esse cheiro então esses meteoritos carbonáceos e esses asteroides carbonáceos eles têm cheiro né? a gente consegue sentir o cheiro dele e na maioria das vezes não é um cheiro muito bom tá? mas é uma coisa curiosa é então nós vimos aí a composição tá? do asteroide Bennu e aqui ficou o passo a passo né? a gente viu a classe espectral dele e depois a gente vai ver o que significa aquela classe espectral eu queria ver a classe espectral SQ a classificação espectral SQ aqui eu acho que ele não vai mostrar tá? mas eu vou dizer pra vocês o SQ é uma mistura dos asteroides do tipo S com os asteroides do tipo Q que são ele dizendo ali que é um vamos ver aqui se tem na classificação do S pergunta você vai falar o de todo mundo que perguntou? vou sim vamos entrar em um por um aqui pra gente ver tá? tá? então os asteroides do tipo S são compostos de sílica rocha né? material rochoso e eles são aproximadamente 17% de todos os asteroides então 17% dos asteroides são do tipo S tá? aqui ele não vai falar do SQ mesmo não pensei que ele tava aqui mas quando a gente entra na página em inglês ele fala disso o SQ é uma mistura do S predominante predominantemente com o Q o asteroide do tipo Q eles são relativamente raros né? eles têm bastante olivina e piroxênio tá? esses asteroides com piroxênio geralmente eles são originados de asteroides maiores que se fragmentaram tá? então a gente vai encontrar por exemplo esse tipo de coisa em asteroides de Vesta tá? em asteroides da família de Vesta né? que são originários do próprio Vesta tá? vamos ver se tem aqui ele falou que são os asteroides do tipo Q eles são próximos dos condritos do tipo HL e LL né? são alguns meteoritos que são originários de asteroides do tipo Q tá? deixa eu ver se ele fala a composição não é isso aqui ó polivina e piroxênio né? é o tipo de coisa e um declive espectral indicando a presença de metais então eles podem ter metais também basicamente o tipo espectral do apófise indica que ele é um asteroide rochoso mas que também tem alguma coisa de metal ele também apresenta alguns metais lá no seu interior aí deixa eu ir aqui pela pela ordem Sabrina qual é o o asteroide que você quer ver? é o 4 Vesta o Vesta isso uma característica interessante do Vesta eu falei agora há pouco ele é um asteroide bastante claro o asteroide ser mais claro ou ser mais escuro facilita a observação dele quando ele é mais claro facilita a observação porque ele reflete mais luz do Sol essa capacidade de refletir mais ou menos a luz do Sol a gente chama em astronomia de albedo uma propriedade que é muito falada nos asteroides quanto maior o albedo maior a capacidade dele de refletir a luz do Sol então ele é mais claro o albedo é uma propriedade que vai de 0 a 1 então 0,1 0,2 a maioria dos asteroides tem albedo em torno de 0,2 ou seja eles são escuros é difícil da gente ver vamos ver o Vesta 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 tem que ter desambiguação porque ele é o nome de uma deusa romana e o asteroide 4 Vesta ele diz aqui que é o segundo maior do sistema solar mas ele é o maior ele é o maior porque Ceres foi promovido a planeta não deixa eu ver se tem o albedo dele aqui para vocês verem albedo 0,423 eu disse para vocês que a maioria dos asteroides tem albedo 0,2 isso aqui é bem clarinho ele é bem luminoso depois a gente dá uma olhada no albedo da Lua para a gente comparar acho que é um bom referencial e o tipo espectral de Vesta classe espectral do tipo V esse V aqui eu tenho a impressão que é justamente em homenagem a Vesta tipo espectral V ou Vestoides são asteroides semelhantes ao asteroide Vesta então asteroides do tipo V ou Vestoides são semelhantes a Vesta característica uma coisa interessante o espectro eletromagnético tem uma característica de absorção muito forte no comprimento de onda diz é o que uma cresce em torno perdão aí não diz a composição deixa eu ver se aqui ele explica melhor eu acho que não é a mesma coisa é é porque aqui é o seguinte é Vesta ele é um asteroide tão grande que ele é praticamente redondo né ele ele já fez aquilo que a gente falou na aula passada que a a pressão interna dele era tão grande que o material derreteu então a parte pesada né o do de Vesta o material mais denso mais pesado de Vesta foi para o núcleo então o núcleo de Vesta ele é ferroso a gente tem uma camada de manto né como se fosse de lava internamente dele que era de mistura entre ferro e rocha e a gente tem a crosta de Vesta que é basicamente só rocha só que Vesta já endureceu completamente ele não tem mais lava não tem mais material derretido né deixa eu ver se tem aqui o o tipo a a a superfície de Vesta ele é muito semelhante a um asteroide rochoso do tipo S olha o 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 do que o tipo S. Piroxênio é uma coisa que eu não sei dizer o que é. Depois a gente pode pesquisar aqui. Mas eu acho que é um tipo de rocha que é formada por atividade vulcânica. Então a composição dele é basicamente rochosa. O tipo de vesta, se a gente for olhar a superfície de vesta, é basicamente rochosa. Mas ele tem um núcleo de ferro no seu interior e um manto que mistura rocha e ferro. É o que a gente chama... Oi. Oi. Eu tenho uma dúvida. Se der no final, eu poderia... Se a Tia Zilma também deixar, né? Eu poderia mostrar o meu... A minha... Só os meus slides para você ver. Pode ser. Eu sou da spoiler. Vamos lá. Eu gostaria de ver para você ver se as informações estão corretas. Ok. Então, para resumir, vesta, ele é um asteroide rochoso, mas ele tem um núcleo ferroso e ele tem um manto que mistura rocha e ferro, tá? Então, basicamente isso. Se a gente for olhar o espectro dele, vai dar muito semelhante ao espectro dos asteroides do tipo S. Uma dúvida sobre vesta. Hum. Por que ele tem esse nome? É em homenagem à deusa romana, vesta. Ah, então... E por que quatro? Porque ele foi o quarto asteroide descoberto. Ah. O quarto, tipo... De todos os asteroides? De todos os asteroides, ele foi o quarto. Quem é o um? O número um é Ceres. Sério? É. Que nem asteroide mais é. Mas ele é que recebeu o número um. Foi o primeiro asteroide descoberto, né? Então, eles estão... Isso. Então, vamos... Vamos... O 243... Ele foi... O 243 asteroides se descoberto? Isso. Isso. E hoje, quando a gente vai olhar os números dos asteroides, né? A gente tem, por exemplo, O 5.379 O 4.977, né? Então, já está no número de asteroides descobertos já bem maior, né? Quantos asteroides foram de 5.379 até hoje? Eu não vou saber te dizer, mas está na casa aí dos... Das centenas de milhares, tá? E esses, assim, que têm o número definitivo, eles são bem menos do que aqueles provisórios, que têm o nome provisório. Oi, Nicolinha. 101.900... Isso mesmo. Ela falava 10,19,55. O detalhe tem uma coisa, tá? Para eu não falar errado. Não é o primeiro asteroide descoberto. Ele é o primeiro asteroide que recebeu um número. Coincidentemente, o Vesta foi o primeiro descoberto. Porque esse número é um sequencial que vai sendo colocado à medida que os asteroides vão recebendo... Vão... Digamos, vão recebendo um título definitivo, né? Um número definitivo. Então, por exemplo, pode ter um asteroide descoberto depois que recebeu um número menor, porque ele foi... Ele foi estabelecido, né? Ele foi considerado definitivo antes, né? Não sei se ficou claro. Porque tem... Entre o descobrir o asteroide e ele receber um número, tem um tempo, né? Então, quando ele recebe o número, ele vai receber um número sequencial. Qual o outro que a gente vai... O... 21 lutetia? Lutécia? Eu achei... Olha esse... Qual é o número? É o 21 lutet... Lutetia, mas... Fala lutécia. Sim, mas o nome é correto. Como é? 21 lutetia. Lutetia. É. Então, vamos lá. Vocês vão ver que a maior parte desses asteroides são do tipo S, tá? Esse daqui não, ó. Classificação espectral M, tá? É bom que a gente vai passando nessas... Nessas... Nessas opções todas. E aqui não tem o M. Ah, tem o metálico. A maioria do tipo S, que são os asteroides rochosos. Então, o tipo M é um asteroide metálico, tá? Os asteroides metálicos, eles são provavelmente oriundos de núcleos de planetas que não se formaram. Que acabaram sendo atingidos por impactos e esses núcleos, que é o núcleo metálico, acabou sendo ejetado, né? Então, vamos lá. Os asteroides do tipo M são asteroides de composição parcialmente conhecidos, né? São moderadamente brilhantes. Albedo entre 0,1 e 0,2. E a maioria, mas nem todos, né? São feitos de níquel-ferro, tá? Quer puro ou quer com misturas de pequena quantidade de rocha. Então, alguns deles ainda tem uma pequena quantidade de rocha. Estes são... Aquela parte que eu falei, ó. Eles são considerados peças do núcleo metálico de asteroides diferenciados. Na aula passada, eu falei sobre o processo de diferenciação. Que quando um planeta está se formando, a pressão é tão grande que ele fica completamente derretido. E quando ele derrete, o que é mais pesado vai para o centro. O mais pesado é o metal, né? O mais leve fica na crosta. E nesse meio tempo, né? Na metade do caminho, fica o material intermediário. Muitas vezes uma mistura entre o metal e a rocha, tá? Então, essa... Quando ele se diferencia, quando ele se separa, é justamente esse processo de diferenciação. E os asteroides metálicos são geralmente oriundos de planetóides que iniciaram esse processo de diferenciação, né? Então, quando o Lutetia, para você não errar, você pode dizer que ele é um asteroide metálico e tem em sua composição grande parte de ferro e níquel, tá? Um exemplo de um meteorito brasileiro metálico é o Bendegó, tá? O que a Nicolinha tem é a estrelinha aí dele, né? Eu tenho aqui um pedacinho do Bendegó, um pouco maior, que eu vou pegar aqui. Não é... Isso aqui, ó. Então, ó. O Bendegó, ele é um meteorito metálico, tá? Provavelmente... Olha a estrelinha da Nicolinha também. Um pouquinho maior, não, né? Bem maior. Então, provavelmente, ele é oriundo do núcleo de um planeta que não se formou. O que não teve chance de se formar. Oi? É... Esqueci o que eu ia falar. Ó, para você se lembrar. Se ele é metálico, o que vai acontecer quando eu aproximar um ímã dele? Ele vai grudar. Pois é. Então, ele gruda perfeitamente, tá? Essa é uma das formas que a gente tem de encontrar meteoritos, usando ímãs, né? Nem tudo que vai grudar nele é um meteorito. Mas quando a gente encontra uma pedrinha escura, com a crostazinha escura, né? Pode ser que seja um meteorito. É muito difícil de achar meteoritos? Bateu. É difícil. A maior especialista do Brasil, que inclusive foi quem fez essa estrelinha que está com a Nicolinha, é a Maria Elizabeth Zuculoto. Não sei se já teve o prazer de conversar com ela, Nicolinha. Quantos? Nossa, quantos? Olha aí. Então, sabe quantos meteoritos a Elizabeth Zuculoto encontrou na vida? Quantos? Nenhum. Oi? E o de tiro? E o de tiro? Oi? As meteoriticas não foram lá pegar o de tiro? Elas foram lá pegar, mas elas, assim, de sair procurando meteorito e encontrar no chão, assim, nenhum. Ah, tá. Ela fez o que, então, pra achar? Ela encontrou pessoas que acharam. Ah, é? É, basicamente, os meteoritos que ela tem, que ela leva pro Museu Nacional, que é onde ela trabalha, ela encontra as pessoas que acharam. Olha aí, ó, grudando no imã. A sua estrelinha também gruda, Nicolinha, tá? Porque o meteorito que formou, de onde foi tirada essa poeirinha aí, foi do Bendegó. É, a Alice tá mostrando com a estrelinha. Olha aí. Você tá com o DVD ainda, Marcelo? Professor? Ele falou que não tá ouvindo. Ah, tá. Pronto. Diz. Você ainda tá com o DVD? Tô. Tô muito colorido. E uma coisa interessante, tá? E uma dúvida, tem que raspar todo? Não, eu não raspei todo, não. Se você pegar uma luz, uma lanterna, essa daqui não dá, tá? Mas você consegue ver a diferença da luz que reflete num objeto metálico com a luz que reflete num objeto rochoso. A gente consegue ver isso. Agora, o ideal é que a luz seja bem direcionada, seja só um pontinho de luz. E não dá pra ser laser, né? Porque o laser... Você já viram o espectro do laser? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse laser aqui é verde. Certo? O espectro dele, ó. É só um ponto. Porque ele só tem luz verde. Viu? Então, a gente não vê, por exemplo, a componente vermelha, a componente azul. A gente só vê o verde lá do laser lá no espectro dele. Bom, aí nós vimos o Lutetia. Qual é o próximo que a gente vai olhar agora? 243 IDA ou Florenton? Pode ser o 243 IDA? Pode. Vamos lá. Bom que a gente tem umas fotos coloridas do IDA, né? São raros os asteroides que a gente não tenha uma foto colorida. E aqui a gente consegue ver que ele tem um tonzinho meio avermelhado, né? O que será que significa isso, né? Tem um... É avermelhado, não. Mas ele puxa um pouquinho para o... para um laranja, né? É bem fraquinho. Vamos ver o que significa isso. Ele é da classe espectral S, que a gente já viu, né? A classe espectral S, ela é formada basicamente por silicatos, né? Ou seja, é um asteroide rochoso. Então, se você quiser responder bem simples essa pergunta, ele é um asteroide rochoso. Ele é formado por rocha, né? Só que esses asteroides rochosos também têm um pouco de ferro, né? A gente vai ver aqui... Eu entrei no silício em vez de entrar no... No S. Uma mistura de... Os asteroides do tipo S são moderadamente brilhantes, com ao B entre 0,1 e 0,22, e são constituídos de uma mistura metálica de níquel-ferro ou uma mistura de ferro e manganês e silicatos, tá? Então, ele é rochoso, mas ele também tem alguma coisa de metálico. Esse tantinho de metal que ele tem explica aquela coloração meio alaranjada dele, tá? Porque o metal, o óxido do ferro, principalmente, ele acaba avermelhando, vamos dizer assim, o asteroide, tá? São raros os casos em que a gente consegue perceber um pouco disso na imagem, tá? A maioria das vezes a gente só vai ver realmente quando faz o espectro. Mais um exemplo. Existe um planeta no Sistema Solar cuja superfície é rica em óxido de ferro e que lhe dá uma coloração avermelhada. Quem sabe aí, quem é esse planeta? Marte. Marte. Isso mesmo. Está no Sistema Solar? Exatamente. A coloração avermelhada da superfície de Marte é porque essa superfície é rica em óxido de ferro. Qual o próximo asteroide? Por isso que ele é chamado... Ceres, mas por isso que ele é chamado de planeta vermelho. de meio? É. Ali tem tanto a questão da superfície quanto a da atmosfera, né? A atmosfera de Marte ela é rica em dióxido de carbono, monóxido de carbono. E o monóxido de carbono ele espalha a luz vermelha. Então o Sol joga a luz branca, o monóxido acaba espalhando a luz vermelha e por isso que o céu de Marte é avermelhado também. Professor, eu tenho uma dúvida. O asteroide de 16 Psique é do tipo M, né? Porque ele é famado por ferro e níquel. Isso. Vamos ver aqui? 16 Psique. Existe uma polêmica em cima desse asteroide, né? porque o pessoal quer minerar ele, né? Deixa eu ligar aqui. Minerar? É. Ele tem material aí que dá dinheiro. Tem muito dinheiro. Eu acho que tem muito ouro nele. Isso. Eu tava tentando explicar aqui. Então, o asteroide de Psique, a classificação... Olha, não vai ter aqui a classe espectral. Esse é o problema do Wikipedia, mas com certeza na versão em inglês desse mesmo artigo ele tem a classe espectral, tá? Tchau, seu computador não trava com tanta página assim, não? Eu acho que trava. Aqui ele tem quatro, três referências pra 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 classe espectral dele. Um diz que ele é do tipo M, que é o tipo metálico, tá? Outro diz que é do tipo X e tem um terceiro aqui que ele diz que é do tipo XK, tá? Vamos ver o que é cada um desses tipos. Ô, pai! Então, ó, o tipo M a gente já viu, né? Que é o tipo metálico e tem... Ele tá dizendo ali do tipo X. O tipo X não tem aqui. vamos ver. Paiê! Mari! Eu acho que seu microfone tá ligado. Verdade. Ah, tá. Alguém pode desligar pra mim? Acho que... Aí. Aqui tem uma informação de que eles são asteroides que tem um espectro um pouco diferente do que é esperado pro seu tipo, né? No caso ali pro tipo M. Tio, eu vi no site da NASA, eu acabei de entrar e eu vi no site da NASA que tá dizendo que ele é um asteroide do tipo M. o... Eu acho que o Minor Planet Center é o melhor lugar pra gente ver isso. Mas provavelmente vai ter essa informação que tá aqui. Ele fala aqui que o tipo X é... O XK, na verdade, é do tipo XK, né? Que eles falam também. A mistura entre C e K-Type. Mas vamos lá. Vamos ver no site da JPL. 16 esse Q. Acho que é assim em inglês. Pronto. Aqui ele tem uma série de informações, ó. Aí aqui tem, ó. São tipos diferentes de classificação. Onde tem o tipo M e tem o tipo X. Tá? Mas o... Provavelmente isso significa... Nunca tinha visto algo desse tipo, mas provavelmente significa que foram feitos dois tipos de espectro, tá? Aqui deve ter explicação. Não, não explica, não. Mas são dois tipos de classificação. Às vezes, eles fazem um espectro pela luz visível, né? E às vezes, faz o espectro dos sinais de rádio, né? Pra tentar descobrir uma composição mais precisa. mas você pode considerar ele como um asteroide do tipo M que está perfeitamente correto, tá? Esse X aqui, pelo que eu entendi, é baseado no espectro de alta resolução by Chu et al. Isso aqui deve ser o nome do autor, tá? E esse espectro do tipo Tollen é usando os sete índices de cor, né? Baseado na medição radiométrica do albedo. Então, esse, a classificação espectral do tipo M, eu acho que é o que você deve considerar que é uma classificação, digamos assim, utilizando o método mais comum, né? De classificação de asteroides. Professor? Ok, muito obrigada. O João perguntou do Ceres, foi? Sim. Certo. Professor? Oi, Maren. Eu fui falar lá que o S, se não me engano, é o segundo mais comum. Então, qual o primeiro seria o C? Não. Eu pensava que o S seria o mais comum. Mas deixa eu... Eu fui lá na do S e apareceu que o S é o segundo S é... Cadê? É. Dos asteroides tornando-se o segundo tipo de asteroide mais comum depois do tipo C. É, depois do tipo C. Tio. Oi? É que eu queria saber qual foi o primeiro asteroide que encontraram. É esse que a gente está olhando aqui, ó. Ceres. Não, esse aqui, é um Ceres. Não é uma festa? Pois é. Quando foi encontrado Ceres, na verdade, quando ele recebeu o número, ele era considerado um asteroide. Depois ele foi promovido a um planeta anão. Então, por isso que ele recebe o número um, né? Eu não sei quem é o número dois. depois a gente pode dar uma olhada. Aqui. Vou pesquisar aqui, peraí. O tipo espectral. Eu não sabia que o carbonácio era mais comum do que o tipo S, não, tá? Para mim, isso é uma novidade. Inclusive, eu acho que quando a gente abriu o carbonácio lá, ele dizia que era um tipo raro de asteroide, né? mas eu vou dar uma pesquisada mais profunda nisso. Eu não conheci palas, é um nome técnico de alguma coisa, mas está escrito dois palas. É isso mesmo. E eu pesquisei também. É o outro asteroide do cinturão principal. Então, deve ser o segundo. Isso. Nossa, ele é o dois palas. Ele é praticamente o Ceres. Pronto. O tipo, o asteroide, eita, na verdade, o planeta não Ceres, ele é do tipo C, tá? O mais comum? É. Espera aí. É. Obrigada. Ele é uma, 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 o tipo C, ele tem uma, uma grande, uma grande parte de carbono, né? Deixa eu colocar aqui em português para facilitar. Aí o português diminui o texto para caramba. É verdade que a Europa tem, é, a mesma quantidade, mas a Europa, tu fala na Lua de Júpiter. É verdade que ela tem a, mesma quantidade de, ela tem 0,20% do oxigênio da atmosfera terrestre? Eita, essa eu não sei te responder. Pode dar uma pesquisada. mas a Europa, ele é, acho que é proporcionalmente o, o, o objeto, né, do, do sistema solar que tem mais água, né? Inclusive, é uma, é um, é alvo de uma sonda que vai para lá, eu acho que no final dessa, dessa década, para tentar pesquisar vestígios de, de vida no, no subsolo lá do, de Europa. Então, é um negócio bem interessante. Sim, os asteroides do tipo C são carbonáceos, tá? Então, a composição, é, predominante dele é de objetos à base de carbono, de, de, de elementos à base de carbono. É, uma coisa interessante é que, é, esse tipo de asteroide tem um espectro semelhante, a composição química dele é aproximadamente a mesma do Sol e da nebulosa solar primitiva, aquela nuvem que existia antes da formação do Sol. Tirando, é claro, os elementos voláteis como hidrogênio, hélio e outros, outros gases, tá? Mas, eles têm minerais hidratados, que são justamente aqueles minérios dissolvidos em água, né? Ele tem argila no seu interior. Oi, Mari. Qual é o tipo mais raro, assim, no legendário? De, de, de asteroides? Sim. Não sei te dizer, mas eu acho que deve ser o tipo B, que é o, o tipo do Benu, tá? Pessoal, eu vou precisar sair agora. Alice, quer que, eu já vi o teu? Já, sim. Pronto. Foi ótimo, obrigada. Por nada. Tchau. Tem mais algum asteroide para a gente ver? Sim. Eu acho que o caso do Benu Serrara é por causa das roupas proprietários dele, não, não só por ser de carbono. Até me convidei em outros, mas, se eu não me coloquei aqui para mim, cobre, silicato, argila hidratada, polina, magina, lá, lá, lá. Os compostos, os compostos orgânicos nele são bem raros, né? É isso que eu acho. 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 Então, né? Isso. Eu tenho que fechar algumas abas mesmo aqui. Deixa eu ver. Pode fazer esse asteroide? Professor? Oi. É, o senhor pode fazer do treino da Terra, 2010 TK7? Vamos ver. Eu não sei se eu vou encontrar isso aqui no Wikipedia, não, mas vamos lá. Se não tiver aqui, a gente olha no... Tem sobre ele. Não sei se vai ter o tipo espectral. É. 2010... TK7. É a Sarinha que está botando o Sato. Isso porque, se não tiver aqui, aliás, se não tiver no Mino Planet Center, é porque, com certeza, ninguém mediu, tá? Aqui não tem, né? O tipo espectral dele. Vamos dar uma olhada aqui. Qual é o asteroide mais comum do mundo? Pelo que a gente viu ali é do tipo carbonáceo. Não do tipo, mas do... com asteroide comum. O nome de um asteroide. Eita. Deixa eu ver aqui. É 2010 ou 2007? 2010. É o Trojan da Terra. A Trojan da Terra. Esse aqui, né? vai estar em 2007. Vai estar em 2010. Espera aí. É o 2010. Aqui não apareceu. Agora não. a gente vai ver. Então, vamos lá. Quando a gente tem essa informação, ela vai aparecer aqui, tá? O tipo espectral. Quando a gente não tem essa informação aqui, nesse site da JPL, é porque ninguém mediu ainda. Então, a gente não sabe o tipo espectral dele, a gente não sabe qual a sua composição. agora, vamos lá. Alguém já mediu o albedo, tá? O albedo dele é de 0,059. E esse sigma, eu tenho a impressão que é uma margem de erro. É uma margem de erro muito grande. O que é albedo? O albedo é a capacidade que ele tem de refletir a luz. Ela vai de 0 até 1. Tá? Então, se ele tem... O albedo dele é 0 é porque é um asteroide preto que não reflete luz nenhuma. Se o albedo dele é 1 é porque ele é um asteroide branquinho, branquinho que reflete toda a luz que chega nele. Gabriel, tua mão tá estranha? Ele tá colocando e eu tô colocando aqui. Ah, tá. Aí, você pode fazer do asteroide do Halloween? Aqui, ó. Qual? Do asteroide do Halloween. Você lembra o número dele? O nome dele? O número eu não sei. Mas é fácil de achar. Sei o nome, que é asteroide do Halloween. Aqui, 2015. TB145. Foi um momento de muita descoberta de asteroide, tá? Do Halloween. Por que é do Halloween? Ele passou próximo à Terra na noite de Halloween. É. E aí, quando o pessoal pegou e foi fazer a imagem de radar dele, ele parecia uma caveira, ó. foi a curiosidade dele. Ele passou bem próximo da Terra. E, geralmente, quando o pessoal faz imagem de radar, eles fazem também o espectro, tá? Então, se a gente encontra uma imagem de radar de um asteroide, muito provavelmente a gente vai ter a classificação espectral dele. Tudo em inglês. Eu tô no site em inglês, é? Espero que eu encontre aqui, então. Se eu pensei em inglês... Deixa eu pesquisar no JPL, porque ali não tem, não. É, não tem, não. Só pra queimar a minha língua. Eu falei que ia ter o tipo espectral, mas não tem. Aqui também não tem o albedo. Pelo albedo, a gente pode ter uma ideia do tipo espectral dele, tá? O albedo daquele lá, 0,059. A gente pode ter uma ideia do tipo de asteroide que é, mas eu já não sei como fazer isso. Qual é o nome? Qual é o nome, não. Qual é a profundidade da cratera do olho desse asteroide? Eita, essa pergunta foi difícil demais. Vamos lá. Eu não sei se a gente consegue essa informação, não. Talvez a gente consiga aproximada. Cadê aqui o asteroide? quando a gente tem uma foto de radar, a gente com certeza vai ter o tamanho preciso dele, dimensão. 650 metros de um lado, de largura, e 600 metros. com 600 por 650. A variação de mais ou menos 30 metros. Então, o que a gente vai ter? É grandinho, né, o rapaz? se daqui pra cá a gente tem 600 metros, tá? Isso, cada craterazinha aqui deve ter próximo de uns 150 metros, né? Aí a profundidade é a parte mais difícil da gente imaginar aí, mas imagino, creio assim, pela experiência com outras crateras, que não é nada muito profundo, não. Talvez nem sejam crateras em si, seja só mais o formato dele, que por uma coincidência da incidência de luz aqui, acabou gerando essa imagem fantasmagórica, né? aqui tem as imagens da descoberta dele, ó. Bem legal. Falta algum asteroide pra gente olhar ainda? Oi, Mari? Foi em 2015 que descobriu, né? Isso. 2015 TB 145. O T, já não sei mais em que quinzena do ano é. Tem mais algum asteroide pra gente ver? Rapidinho. Que tal? pessoal, da palestra vocês já colocaram pra tios olhar, né? Ficaram aperreados depois, ficaram com vergonha de perguntar. Dá pra dar palestra pra vocês. Eu ainda tenho uma pergunta. Uau, eu acho uma coisa... Deixa eu mostrar uma última coisa. a gente já viu como descobrir, a gente já viu como determinar a composição de um asteroide. Como nomear. Isso, como se dá o nome de um asteroide. Agora, eu queria mostrar pra vocês uma coisa bem interessante, que é como que a gente consegue medir um asteroide sem ver ele. olha que coisa estranha danada, né? Como que a gente consegue medir algo sem conseguir ver? Eu vou pegar aqui, não sei se tá funcionando esse laser. Tá funcionando, tá muito fraco esse laser. Mas eu vou fazer uma coisinha aqui, eu vou botar um anteparo nessa lanterna pra gente fazer uma estrela bem fraquinha. então, o que acontece? Os asteroides, eles estão em órbita do Sol, Às vezes eles passam perto da Terra, às vezes eles passam longe. Existem alguns asteroides que só estão longe da Terra, né? Que estão bem longe da Terra, mas eventualmente a gente consegue enxergar o efeito que ele provoca, né? Por estar passando ali em determinada região do sistema solar, tá? Como que acontece isso? Se a gente tira uma foto, a gente viu aqui, por exemplo, nessa imagem, a gente tem a foto do asteroide passando, né? Aqui a gente tá vendo ele, ele tá emitindo uma luz, né? Mas, vocês já pensaram o que acontece se esse asteroide passa na frente de uma estrela, exatamente na frente de uma estrela? Não. Ele vai ocultar essa estrela, certo? Deixa eu ver se conseguiu fazer uma estrela aqui. Ele vai esconder a estrela. Vai pagar esconder. Ah, entendi. E aí, a gente consegue fazer, medir o asteroide, se a gente conhece a trajetória dele, se a gente conhece por onde, com que velocidade que ele viaja, a gente consegue medir ele, apenas observando por quanto tempo ele oculta essa estrela. Olha, consegui fazer uma estrela aqui, ó. Estão vendo aqui a minha estrelinha? Não, porque ainda tá com o CD. Deixa eu fechar aqui. Dá pra ver a luz do CD. Dá pra ver até o espectro, né, da estrelinha. Sim. só que não dá pra ver a foto. Você grudou com o durex no computador com o CD? Não, eu vou tirar aqui. Como foi? Eu coloquei com a... com o pregador de roupas. Ah! Entendi. Eita, tô mexendo demais aqui, peraí. Bom, acho que dá pra mostrar aqui. Estão vendo aqui a minha estrela, né? Tá brilhando bastante. Eu desliguei a luz aqui, inclusive, pra... Agora, imagine que isso aqui é no céu escuro. Eu tô fotografando o céu e aqui eu tenho a minha estrela, certo? Brilhando. Aí, vai passar esse controle remoto na frente dessa estrela. Tá tudo escuro. Vocês não estão vendo nem meu braço, nem esse fundo aqui. Tá? Vocês só estão vendo a estrela brilhando. Aí, de repente, passa o controle e ele apaga a estrela. E, de repente, o controle sai e a estrela volta a brilhar. A estrela é só um pontinho brilhando. Tá? É só esse pontinho brilhando aqui. Certo? Mas eu sei, eu conheço... Peraí. Eu conheço a velocidade com que esse controle remoto, esse asteroide em forma de controle remoto, tá viajando pelo espaço. e se ele apaga essa minha estrela por um segundo, por exemplo, e eu sei que esse asteroide tá viajando a 30 metros por segundo, se ele apagar a estrela por um segundo, eu consigo dizer que esse asteroide mede 30 metros. Entenderam a ideia? Já que ele tá viajando a 30 metros por segundo, se ele apaga a estrela por um segundo, significa que esse asteroide tem 30 metros. Nossa, que legal! Isso é a meta da ocultação. Exatamente, Nicolinha. E a Nicolinha sabe que eu disse porque eu já sei que ela conversou com o Ribas, então, já deve ter explicado tudo pra ela, né? O detalhe é o seguinte, não só a gente consegue observar, medir o diâmetro, medir o tamanho desse asteroide com esse método da ocultação, como a gente consegue medir o formato dele. A gente conseguiria medir, por exemplo, que o asteroide tem um formato de caveira ou que o asteroide tem um formato de ovo, tem um formato de, sei lá, de osso de galinha. Batata. É, ou que tem anéis, como foi o caso lá do Felipe Ribas no caso do asteroide charícolos? Existe um asteroide que tem uma forma de um, tipo, de um rosto, alguma coisa assim? Desculpa, repete. Eu? Tem um asteroide que tem uma forma de um rosto, é isso? É, se existe algum. Esse que tá aí atrás do Gabriel. É, se for, não, nariz, dei bem. Vai caveira. É. Porque não tem um formato de um pincão. É. Tio. Oi. Não, pode vir falar primeiro. Então, quando o amigo lá, o nosso amigo, o Felipe Ribas, ele tava observando uma ocultação de um asteroide, ele percebeu que antes de passar o asteroide, ele teve uma pequena variação, não sei se eu vou conseguir reproduzir aqui, eu não tenho um. Ele teve uma pequena variação de brilho e depois ele teve ocultação e depois ele teve outra variação. Então, a conclusão lógica que ele chegou, já que não só ele, como outros observadores também viram isso, é que antes do asteroide ser oculto, ocultou aquela estrela, os anéis daquele asteroide. Então, ele descobriu pela primeira vez na história anéis em torno de um asteroide, tá? Um feito brasileiro, feito por um astrônomo brasileiro, tá? Uma coisa pra gente se orgulhar bastante. Você poderia, se puder, me mostrar uma foto do Felipe Ribas? Sim. Fala, Gabriel. Na verdade, eu tenho duas dúvidas. A primeira, é que se essas imagens assim, de asteroides, elas são feitas em computadores? Ou são, tipo, são virados por telescópios gigantes? Depende. tem algumas que são fotos feitas por sondas, tá? Que vão lá, por exemplo, o Bennu, hoje tem uma sonda orbitando o Bennu. Na verdade, não tem mais, mas existem algumas sondas que vão visitar asteroides, tá? Então, essas são as melhores imagens que a gente tem. a do... Oi, Nicolinha. É, já tá voltando pra casa, né? Não entendi. a sonda Osiris-Rex não está mais em órbita de Bennu, ela já tá voltando pra casa trazendo amostras do asteroide Bennu pra gente estudar. Eu não tô achando aqui a foto do Felipe, tem a foto com a Nicolinha. Ah, e a segunda dúvida, é possível existir um asteroide maior que uma estrela? Não. Então, não seria possível... porque a característica principal do asteroide é que eles são objetos menores, tá? E, apesar de que existem algumas estrelas que são muito pequenas, né? Mas, quando a gente leva em consideração, por exemplo, o Sol, tá? A gente não tem nenhum asteroide com tamanho que chegue nem perto dele. Na verdade, todos os asteroides, se a gente juntar todos os asteroides que existem no Sistema Solar e fazer um planeta com ele, tentar fazer um planeta com ele, não dá nem uma lua. Nenhuma lua? Nenhuma lua, né? Eu achava que dá pelo menos um planeta anão alto. Não, não dá. Nem um planeta anão? Daria um planeta anão. Ah, tá. É porque a lua é grande. A nossa lua tem 3 mil 3 mil e 300 quilômetros de... Acho que não daria uma lua pequena. Daria uma mini lua. Mas é... Você conhece a lua de algum planeta? Sim, sim. Vocês conhecem as luas de Marte? Sim. Eu conheço todas. Sim. 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 Isso mesmo, Phobos e Deimos. Phobos e Deimos provavelmente são asteroides que foram capturados pela gravidade de Marte. Asteroides? É, são umas luas bem pequenininhas. Gil, mas por exemplo, se juntassem todos os asteroides que a gente tem nos sistemas falar, não daria o tamanho de Ganímedes. Daria. Ganímedes, não, não daria não. Ganímedes é maior do que a lua, né? Isso. Então, não daria não. Daria, séries daria, séries daria, É, sim, séries é maior do que a lua. Mas séries é um asteroide hoje? Não, é um planetário. Daria, séries daria, sim. Na verdade, a gente tem só a vesta, por exemplo, é quase do tamanho de séries, né? Sim. Apesar de eu saber que existem várias fotos do Felipe Ribas. Não encontrei aqui. Aqui. Vou compartilhar aqui a tela. O Felipe Ribas, ele coordena um grupo de ocultação, de observação, de ocultação, né? estelar. E ele teve essa felicidade, né? De detectar esse anel em torno do asteroide. Então, isso aqui é o Felipe Ribas, tá? Isso aqui é uma, uma, um, 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 um gráfico, né? Tentamos representar, uma representação gráfica do que seria o asteroide Chariclo, que tem esses anéis aí descobertos. Porque o nome dele é Felipe Ribas, sabe? Não, não. 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 Ninguém filmou ainda, ninguém fotografou esse asteroide, mas é uma representação gráfica do que provavelmente ele é, tá? E, e não só ele foi, foi uma observação inédita, né? Mas também mudou um pouco da história da astronomia observacional, porque não se imaginava que um asteroide pudesse ter anéis, tá? Achava que ele era um objeto pequeno demais para, para ter gravidade que formasse anéis, como é o caso de Charico, tá? Então podemos falar que pode existir outros asteroides com anéis? Sim. Agora a gente pode dizer que sim. Seria possível um ser humano, ele criar um asteroide artificial? Sim. Que nem o Sol artificial. O asteroide artificial seria bem mais fácil. Por exemplo, o, o, a SpaceX lançou um, um carro, né? O, o, um Tesla Holdster com um, um boneco de astronauta que está orbitando o Sol agora. Eu queria esse carro. Pois é. Está um pouquinho longe para a gente buscar. Mas, mas, ele criou um asteroide artificial, né? Porque é um objeto que está orbitando o Sol, né? e é um objeto artificial orbitando o Sol e não tem sentido nenhum, né? Mas... Quando é que ele volta para a Terra ou ele nunca vai voltar para a Terra? Eu acho que ele nunca volta. Nunca volta? Nem para trazer amostras? Não, não. porque essa foi uma jogada de marketing na verdade dele, né? Ele queria se promover, promover a empresa dele e normalmente eles fazem os testes para saber se o foguete tem capacidade de levar carga. Eles fazem um teste com um asteroide artificial, um bloco de concreto, por exemplo. Então, bota um bloco de concreto lá na ponta do foguete, ele vai, sobe e quando chega lá no ponto do espaço em que ele quer testar, ele solta esse bloco de concreto. Aí fica um bloco de concreto lá orbitando num ponto distante da Terra, mas que serve como teste para eles, né? Ao invés dele jogar um bloco de concreto, ele jogou um carro de 200 mil dólares, né? Então... No Brasil é mais de 400. Pronto. Então, é uma... Mas foi... Eu garanto para você que ele ganhou muito mais dinheiro do que perdeu nessa história.